Aê dia 4, dia 4 de setembro de 2021 Primeira vez que o Presidente da República passa na minha cidade Pode ir em qualquer outra cidade Mas nós aceitamos a história de Pão de Açúcar E hoje essa população está esperando pela primeira vez em nossa história A passagem de um Presidente da República em nossa terra Nunca antes não existe o Presidente passar aqui em Pão de Açúcar E nós somos os primeiros a mostrar para você Deixar na história, deixar marcado a passagem do Presidente Não importa quem seja Não, a nossa história Não importa quem seja A nossa história é composta de dizer Que estivéssemos o primeiro Presidente da República A passar aqui em Pão de Açúcar Para os preparativos aí Já Porque está próximo A passagem Do primeiro Presidente da História do Brasil A passar aqui em Pão de Açúcar Independentemente de política Pão de Açúcar E votar em Bolsonaro, o capitão que vai vencer Eu sou bolsonariano, sou sim, é bonjair se acostumando Ninguém toma mais comigo, voto nele, repito que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim, é bonjair se acostumando Ninguém toma mais comigo, voto nele, repito que sou bolsonariano Ninguém toma mais comigo, voto nele, repito que sou bolsonariano E aí, pessoal, primeira vez na história que um presidente vai passar É nossa cidade, não, é nossa vila, não importa Eu sou bolsonariano, sou sim, é bonjair se acostumando Ninguém toma mais comigo, voto nele, repito que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim, é bonjair se acostumando Ninguém toma mais comigo, voto nele, repito que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim, é bonjair se acostumando Ninguém toma mais comigo, voto nele, repito que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim, é bonjair se acostumando Ninguém toma mais comigo, voto nele, repito que sou bolsonariano Decidi tirar o país da lama É votar em Bolsonaro, temos vergonha na cara Esse jamais nos engana Eu sou bolsonariano, sou sim É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais ruído, vá com medo e repito Que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais ruído, vá com medo e repito Que sou bolsonariano Bolsonaro é cristão, é patriota, é família, é honesto e é correto É por isso que eu voto, eu também sou não-deficino Estou no caminho certo É bom já ir se acostumando Quem é contra Bolsonaro, quem quebrou nosso país Por isso eu voto no nido, voto nele e repito Pra vender Paris, feliz Sou bolsonariano, sou sim É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais ruído, vá com medo e repito Que sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais ruído, vá com medo e repito Que sou bolsonariano, sou sim É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais ruído, vá com medo e repito Que sou bolsonariano, sou sim É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais ruído, vá com medo e repito Que sou bolsonariano, sou sim Ninguém toma mais ruído, vá com medo e repito Que sou bolsonariano, sou bolsonariano Eu sou bolsonariano, sou sim É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais ruído, vá com medo e repito Que sou bolsonariano, sou sim O momento histórico registrado pelo Ituga Juarez, ele que constrói a história Está agora em cima, mostra a história Tem ponto de assunto Parabéns Juarez, agora pode você estará registrando A presença em solo pernambucano Em solo na cabal da camisaria Passando na 360 O nosso presidente Jair Cid Bolsonaro Censura, não Voto dele, repito Que sou bolsonariano Bolsonaro Bolsonaro é cristão, é patriota É correto É por isso que eu voto Eu também sou nordestino Estou no caminho certo É bom já ir se acostumando Quem é contra Bolsonaro É quem quebrou o nosso país Por isso eu voto no rito Voto nele e repito Que sou bolsonariano, sou sim É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do rito Voto nele e repito Que sou bolsonariano E sou bolsonariano, sou sim É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do rito Voto nele e repito Que sou bolsonariano É bom já ir se acostumando 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 E o Brasil precisa compromisso com a nação É bom já ir se acostumando É bom já ir se acostumando É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do rito É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do rito Voto nele e repito que sou Bolsonaro e ando Eu sou Bolsonaro e ando Sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do rito Voto nele e repito que sou Bolsonaro e ando O nordeste se acolhe O povo está esperto, não se vende por milidade Quem roubou tem que pagar Eu não tenho compromisso Com quadrilha de petralha O país está afundado O nordeste se viu Tirar o país da lama É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do rito Voto nele e repito que sou Bolsonaro e ando Eu sou Bolsonaro e ando Sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do rito Voto nele e repito que sou Bolsonaro e ando Bolsonaro é cristão, é patriota, é família, é honesto e é correto É por isso que eu voto, eu também sou bandagino Estou no caminho certo É bom já ir se acostumando Quem é contra Bolsonaro e quem quebrou nosso país Por isso que eu voto, eu também sou bandagino Por isso que eu voto nele e repito que sou Bolsonaro e ando Eu sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do rito Voto nele e repito que sou Bolsonaro e ando Eu sou bandagino e ando Eu sou bandagino Eu sou bandagino, sou sim, é bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do rito Voto nele e repito que sou Bolsonaro e ando Eu sou bandagino Eu sou bandagino Ninguém toma mais do rito Voto nele e repito que sou Bolsonaro e ando Eu sou bandagino 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 Vamo 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 Eu sou Bolsonaro e não, eu sou Bolsonaro e não sou assim, é como Jair se acostumando Ninguém toma mais ruído, ropa o medo e rompe, que sou Bolsonaro e não O Nordeste se acorde, o povo está esperando, se vende por brigalhas Quem roubou tem que pagar, eu não tenho compromisso com quadrilha de petalha O país está educado, o Nordeste se livra, o país da lama É vontade de Bolsonaro, vem nos vergonha na cara, esse jamais nos engana Eu sou Bolsonaro e não sou assim, é como Jair se acostumando Ninguém toma mais ruído, ropa o medo e repito que sou Bolsonaro e não Eu sou Bolsonaro e não sou assim, é como Jair se acostumando Ninguém toma mais ruído, ropa o medo e repito que sou Bolsonaro e não Bolsonaro é cristão, é patriota, é família, é honesto e é correto É por isso que eu voto, eu também sou Nordeste e não estou no caminho certo É bom Jair se acostumando, quem é contra Bolsonaro e quem quebrou o nosso país Por isso que eu voto, eu também sou Bolsonaro e não sou assim, é como Jair se acostumando Ninguém toma mais ruído, ropa o medo e repito que sou Bolsonaro e não E não sou assim, é como Jair se acostumando e não sou assim, é como Jair se acostumando Ninguém toma mais ruído, ropa o medo e não sou assim, é como Jair se acostumando Ninguém toma mais ruído, ropa o medo e repito que sou Bolsonaro e não Ninguém toma mais ruído, ropa o medo e repito que sou Bolsonaro e não Já estão chegando em os casões Ô Beto, já estão chegando em os casões Olha lá, tá muito perto Já vai passando as casões, tá pertinho, tá pertinho, tá passando as casões É bom Jair se acostumando, mas não toma mais ruído, ropa o medo e repito que sou Bolsonaro e não Eu sou Bolsonaro e não sou assim, é bom Jair se acostumando É bom Jair se acostumando, não toma mais ruído, ropa o medo e repito que sou Bolsonaro e não Já está aqui, ó O Nordeste se acostumou e o povo está esperto, não se vende por milidade Quem roubou tem que pagar, eu não tenho um município, com quadrilha de petralha O país está afundado, o Nordeste decidiu virar o país da lama É bom Jair se acostumando, não toma mais ruído, ropa o medo e repito que sou Bolsonaro e não Eu sou Bolsonaro e não sou assim, é bom Jair se acostumando É bom Jair se acostumando, não toma mais ruído, ropa o medo e repito que sou Bolsonaro e não Eu sou Bolsonaro e não sou assim, é bom Jair se acostumando É bom Jair se acostumando, não toma mais ruído, ropa o medo e repito que sou Bolsonaro e não É bom Jair se acostumando, não toma mais ruído, ropa o medo e repito que sou tudo em Se abar, original. Sou bom sinal, sou assim, é pra já ir se acostumando. Ninguém toma mais do que o voto dele é pro-meiro, sou bom sinal. Sou bom sinal, sou assim, é pra já ir se acostumando. Eu me chamo mais do que o voto dele é pro-meiro, sou bom sinal. Meio... Ele deu a transferência do que o frio, Por todos reconhecidos pela honestidade É o exemplo de cristão É Deus acima de tudo É dele que o Brasil precisa É compromisso com a nação Vamos dar uma barrigura A barra tá acabando É tempo que o Brasil cresceu É Deus aí se acostumando E votar em Bolsonaro O capitão que vai vencer Eu sou Bolsonaro e ano É Deus aí se acostumando Ninguém toma mais no rito Voto nele e repito que sou Bolsonaro Eu sou Bolsonaro e ano Eu sou assim É vontade de ser acostumado Ninguém toma mais no rito Voto nele e repito que sou Bolsonaro Mais os batedores aí, ó Ninguém toma mais no rito Voto nele e repito Eu sou Bolsonaro e ano Já em casa do solo norte Tá falando que esse é nosso presidente Eu sou eu O presidente da República Jair Messias do Senado Acaba de ser Eu sou o Bolsonaro e eu Eu sou o senhor 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 Eu não é isso Eu creio Eu quero ir Eu sou o senhor Eu sou o senhor Eu sou o senhor É porque é um presidente, é esse daquilo, mas não quer ouvir, hein, porra? Aí, meu povo, mostra o presidente da primeira vez, aí, ó, e faz o histórico dela. Agora, se é fazendo a história de bota em boca, queremos ver isso, a primeira vez que temos o presidente em nossa terra, não importa aí quem seja. Agora, essa coisa, qual faria desse povo que eu só fiz o plano de trás, cara? É, Deus aí se acostumando, quem é contra o Bolsonaro, ninguém é o nosso país. Você foi Jair Messias, Bolsonaro, o primeiro presidente da Passa e Bolha Truca, parabéns, então, o Jair aí. Parabéns pra mim, ó, que eu disse isso, trouxe isso, agora é isso, se eu tiver atrás, não sei a vergonha, que eu sei por aqui, só fica criticando e não faz nada, cara. Parabéns pra mim, ó, que eu disse isso, agora é isso, agora é o meu primeiro presidente da minha mãe. Olha o presidente aí, ó, olha o presidente aí, ó. Se aproxima a nossa querida com a vida de capital da Comissão, o nosso presidente Jair de ser Bolsonaro. Esse é o momento histórico para dar claro dentro do nó. É o momento histórico para Pernambuco. Registrar o meu youtuber João Alenço Pereira, o acionocracia de Gilson Castillo. Ninguém toma mais duvido, voto nele e reclito que sou Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro, eu sou o Bolsonaro, eu sou sim, é com o Green se acostumando. Ninguém toma mais duvido, voto nele e reclito que sou Bolsonaro e cansando. Ninguém toma mais duvido, voto nele e reclito que sou Bolsonaro e cansando. Eu sou Bolsonaro, eu sou o Bolsonaro. Viu aí como é que tu faz? Nossa, que povo assim, ó Agora fica só criticando, né? Quer dizer que tu critica e não faz isso É claro E apresenta o presidente do meu país E fica criticando Critica, mas faz Tá? Eu aceito Agora, enquanto eu estiver vendo isso Eu não quero saber quem é o Brasil, não quero saber quem é o governo A minha terra A história de Pouco de Açúcar Porque nós somos os únicos A fazer isso Olha lá, olha o Brasil Olha lá Você já viu esse Pouco de Açúcar? Eu sou Bolsonaro e não sou assim É bom estar aí se acostumando Com a página Pouco de Açúcar você tem que comer no meio de mim Usando os espaços de Tabaridinha do Norte Fazendo história do maior patriota da democracia brasileira O nosso presidente Jair Bolsonaro Aqui a capitada comissaria Recebe nesse momento Ele, Jair Messias Bolsonaro Visitando na P.E. 160 Assinando para os seus eleitores Seus e Padre Jesus Pela luta da democracia no Brasil Tchau Tchau É um momento histórico para P.E. Azulca A candidatura da camisaria agradece a presença do nosso presidente Jair Macias Gonçalves. É um momento histórico para a nossa vida. É um momento histórico e a presença do nosso presidente Jair Macias Gonçalves. Alegria para o nosso município. Alegria para o povo partilhano. Meu Deus do céu. É uma manifestação. Tenho a melhor passada no Rio. E este ano ele se teve. É do céu da rua. Lutando pela nossa liberdade. Lutando pela segurança e expressão. Aplausos Vai votar em Bolsonaro, vai votar na cara Esses homens são bem-vindos, não é o mar É pelo ar, é pelo som, é na nação, é no coração É a luta pela liberdade de expressão Fazendo reconhecer o nosso presidente Já fiz esses homens, não é o seu lado Essa é a ser fecha Quem toma a madeira do voto foi Isso foi o seu lado Bolsonaro é que chama a data de um artarão Não é afirmação velha É pelo risco e o velho Não é o seu lado Não é o seu lado Isso foi o meu caminho certo É bom voltar e se acostumando Que é contra Bolsonaro Que ganha do nosso país E o seu lado E o voto não é o seu direito Calma a madeira fora Mas o nosso trabalho É bom voltar e se acostumando Vem, que toma mais proibido, voto bem, repito que sou Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro, o meu nome é o seu filho, é vontade de estar nos fumando Vem, que toma mais proibido, voto bem, repito que sou Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro, o meu nome é o seu filho, nós vamos começar. Para a minha vida é reconhecido, que na sua gravidade é o rejuntor de cristão. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí. E aí 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 É o pessoal acenado E ela é no... Nossa Seu valor É a sua força E o seu carinho Isso é perna do culo Isso é tão diaz uca Vai e paix Varia e paix Dude Woohoo! Johnny Lucas! Johnny Lucas! A CIDADE NO BRASIL 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 Trapalha na bolha azul Mostrando que o preço vem feito Ah, curte e me gostar Nossa vitória Tem que responder-se Sem meio Vinte e três Trapalha na bolha azul O que é que é a casa e me é uma chica Vamos, ela está, não. Trapalha no coração Trapalha na bolsa Trapalha no coração Trapalha na bolsa Trapalha na bolsa Chega mais Te ajude a ter prazer Farias Trapalha na bolsa Ai, a filha pão de açúcar como é que tá. Ah, e agora que eu venho. Nós vamos a uma geral, vamos. O Brasil fica amarelo, até o fim. Vou derrubar o governo Bolsonaro, a mídia é esquerda e os soldados. Mas não sei o maior. E seguindo em frente, tem apoio ao nosso presidente. TV, rádio, revista, jornal. Se tá ligado, tô passando mal. Tua mirinha fechou e continua chorando. O povo todo sabe, eu não vou te chamar. Obrigado, o espaço final. A unignação, o Bolsonaro na cabeça e no coração. Um brasileiro terá no coração. A unignação, o Bolsonaro na cabeça e no coração. O Bolsonaro no coração. O Bolsonaro no coração. O Bolsonaro no Instagram. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?